E o quadro Na Sua Casa deste sábado vai a Francisco Beltrão. Estamos na comunidade de Nova Sessão para contar a história da dona Almerinda. Uma história muito bacana e que, assim como é exemplo de muita gente, de muito trabalho, fazendo valer a sua história de vida. Que você acompanha neste sábado no quadro Na Sua Casa, no Repórter Cidadão. Oferecimento Inca Escondimentos. A Inca Escondimentos faz parte da vida das pessoas há 37 anos. Numa nova sede de mais de 6 mil metros quadrados de infraestrutura e equipamentos de ponta, mantendo sempre a qualidade e excelência, impulsionando um crescimento de forma sustentável. São mais de 3 mil itens no catálogo. Na Inca, a tradição se encontra com a inovação. E a qualidade sendo a essência de cada ingrediente que colocamos à sua mesa.